Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão da Verdade e demais membros que constituem a MESA. Eu estava aqui pensando no que eu posso falar sobre o desempenho dos advogados durante a ditadura militar. Eu queria começar fazendo, pedindo desculpas ao Adi, mas eu aprendi com o doutor Sobral que a gente não era corajoso. O que a gente tinha era uma enorme capacidade de se indignar com a violência. Eu queria contar dois episódios que eu pude testemunhar e que eu acho importante contar isso para a Comissão da Verdade. O primeiro caso aconteceu no dia 10 de novembro de 1972. O Jornal Nacional começa e o Cid Moreira lê uma nota oficial do primeiro exército, dando notícia de que naquele dia tinha sido morta num tiroteio com as forças de segurança a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. De manhã cedo, telefone toca na minha casa e alguém da família me pede para tentar liberar o corpo. Naquela época, às vezes ainda, a ditadura entregava o corpo à família num caixão lacrado, com a ordem de não ser aberto o cachorro. Eu fui ao primeiro exército, ali na Praça da República, e pedi informações sobre como receber aquele corpo. E o oficial de dia me disse que ali não estava ninguém. E eu fui ao DOPS, na Rua da Relação. Cheguei no DOPS, a mesma notícia. Aqui não tem corpo nenhum. Ao descer do elevador, junto veio um policial que me conhecia das tantas idas ao DOPS e sussurrou para mim, que o corpo da Aurora está no IML. E lá fui eu para o IML. No IML me disseram que não, que ele estava no Caju. Eu fui para o Caju. Cheguei lá, a Dirce já estava. A Aurora não tinha tiro, gente. Era uma menina. Desculpa. Ela tinha 26 anos. Um olho dela estava do lado para fora. O outro completamente preto. O cotovelo tinha, do lado esquerdo, o osso para fora. O maxilar. E eu confesso que eu não me lembro se era do lado direito ou do lado esquerdo. Estava afundado. Pico do peito, ela não tinha. Unha, ela não tinha. Mordidas pelo corpo, havia inúmeras. E eu, tocada com aquela imagem, eu fui fazendo um carinho igual a gente faz em criança, quando passa a mão assim na cabeça. Quando eu passei a mão, ela tinha uma franja cortada. E o meu dedo afundou. E eu fui procurando em volta. A última coisa que fizeram com ela, tá? Que ela disse que não me deixa mentir. Foi apertar um turniquete, que, ironicamente, eles chamavam de coroa de Cristo. Por isso, o olho pro lado. A aurora tinha um pano branco, bem vagabundo, cobrindo o corpo. E muitas flores, que a Dirce e o Miguel, o marido dela, que tinham acabado de sair da cadeia, ele também era preso por mim. A gente ficou ali tentando tampar aquelas feridas, pra que a mãe e o pai da aurora não vissem aquilo. Meia-noite pouca, chegou uma ambulância pra irmã da aurora. E o pior, gente, é que os homens, os torturadores, estavam lá, arrudeando a sala. Aquele homem, eu disse isso na entrevista, eu nunca vi tanta gente feia. Eles não falavam nada, mas a presença deles era terrivelmente intimidatória. Foi presa aqui no Rio, a Isis Dias de Oliveira. Dias depois, logo imediatamente, a mãe dela e o pai, Dona Felícia de Oliveira e o senhor Edmundo, vão ao escritório. Eu trabalhava com o doutor Sobral Pinto. E doutor Sobral Pinto me chama e diz, cuida desse caos. Eu impetrei um habeas corpus, e a resposta veio, não tem ninguém aqui preso. Eu impetrei um outro habeas corpus, pedindo aí, não só para, apontando como autoridades coatoras, o Exército, a Maria Aeronáutica, semipar, doipode, cisna, dopes, no Rio e São Paulo. As respostas negativas. Foi a situação mais afetiva que eu vivi na vida, porque Dona Felícia, o senhor Edmundo teve dois infartes e não aguentou, morreu. E Dona Felícia ia diariamente ao escritório, alguma notícia? Ela corria delegacia, ela corria hospital, ela ia para tudo quanto era lugar, nada. E a essas alturas, eu já sabia que a Isis estava desaparecida. Mas eu não tinha como contar para a mãe e para o pai, não era meu papel. E aí, Dona Felícia, uma mulher humilde, acreditava em tudo que diziam para ela. Um dia, ela chegou ali no Arsenal de Marinha e um marinheiro de baixo escalão se condueu e disse para ela, procura assistente social do Hospital da Marinha. Maria do Carmo Oliveira, Maria do Carmo Oliveira é o nome dela. E Dona Felícia foi, contou para Maria do Carmo de Oliveira a história. Maria do Carmo telefonou para o marido que era militar da Marinha, tinha até uma patente mais alta. e o marido diz para ela, Isis está na Ilha das Flores, está presa lá. Dona Felícia saiu em desabalada carreira, chegou na Ilha das Flores, mas que dê Isis? Não tinha ninguém lá. Um tempo depois, aliás, desculpa, no dia seguinte, Dona Felícia foi interceptada na rua por uma Kombi que a levou para o Semimar, ali na Praça Mauá, no mesmo prédio onde tem o prédio da Marinha. Chegando lá estava a Maria do Carmo de Oliveira e um oficial da Marinha, o nome tampado por um esparadrapo, segundo o relato de Dona Felícia, disse para ela que tinha havido um engano, que a Isis não estava presa, nunca passou presa por lá. E Dona Felícia continuou na sua luta escrevendo cartas para todos os membros do governo e nunca se soube de exigir de Oliveira. Ela está na lista dos desaparecidos. Dona Felícia morreu há dois anos, ainda buscando a filha, sem encontrar. Esse é um outro depoimento que eu acho porque eu sou testemunha dessa história e eu acho que é minha obrigação contar, nem que seja em solidariedade, não aos meus netos, mas às gerações futuras. Essa verdade tem que ser dita. Não é possível mais suportar o cinismo de pessoas que dizem que no Brasil não houve ditadura, nunca houve tortura. Houve sim. Houve tortura, houve morte, houve desaparecimento. Essa verdade tem que ser dita. Eu peço desculpas por não controlar a emoção, mas é muito duro ter que contar isso. Obrigada. Obrigada.